A voz dos alunos de uma escola em Alfenas participam de um projeto que valoriza a sabedoria adquirida por meio da experiência de vida. Dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós, mas durante todo este ano, na Escola Municipal de Educação Infantil, a professora Verenice da Silva Tismar, o Lago Azul, foi desenvolvida um projeto para resgatar tudo da época da vovó. E no dia 31 de outubro, aconteceu o encerramento desta programação que contou com a presença das avós dos alunos. Os avós nada mais é que o respeito, o amor, a amizade, a dedicação. Muitas crianças são criadas pelos avós. No dia a dia dos pais trabalhando, às vezes a criança fica sob guarda dos avós. E ele é esquecido esse dia. Então a gente começou a trabalhar, deu continuidade, trazemos as vovós para a escola, fizeram receita, fizeram brincadeiras antigas, brinquedos antigos. E as crianças sentiram-se muito importantes diante da presença da avó. E a vovó participou de um dia da criança na escola, viu o que a criança faz, porque a criança chega e conta. Mas assim, a vovó está vendo, é diferente, a criança se sente muito importante, né? Ah, minha avó está aqui. Tanto é que até o comportamento da criança é diferente. Tem criança que é mais inibida, perto da vovó já se sente assim, fala assim, nossa, eu sou importante, minha avó está aqui, né? Já faz alguma coisa diferente que não faz no dia a dia. O importante é isso mesmo, é família dentro da escola. O que nós queremos é isso, é valorizar que os pais, os avós, que eles venham, que eles conheçam tudo que está sendo desenvolvido na escola. Que eles conheçam o trabalho dos professores, o que as crianças estão aprendendo. E com isso também eles vão estar nos ajudando em casa também. Porque a educação não é só na escola, a educação também vem de casa. As vovós participaram de diversas atividades com os alunos, que demonstraram muito carinho com as suas vovós. O professor de educação física, Matheus, realizou uma sessão de alongamento que é muito importante para as pessoas da terceira idade. A importância do alongamento para eles é que com o decorrer da idade, a pessoa perde a força, perde a amplitude de movimento. E a importância do alongamento é isso, trabalhar em cima da flexibilidade deles para tentar amenizar esses efeitos decorrentes do envelhecimento. E a gente gostaria também que a comunidade participasse mais com a gente. A gente sabe que o número ainda é muito pequeno, a gente sabe pelas dificuldades, o pessoal trabalha fora, tudo. Mas o pouquinho que vem já é bem valorizado. O importante é a família estar dentro da escola. A gente procurar o educar da criança junto com a família. Comemorar o dia dos avós significa celebrar a experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida. Não apenas nos livros, nem mesmo nas escolas, mas no convívio com essas pessoas que sempre têm uma história para contar. E para fechar essa comemoração, os alunos realizaram mais uma homenagem. Essa homenagem para a gente é uma honra, né? De estar aqui junto com eles, eles participando, essa fechinha maravilhosa, que é um dia especial para eles. E eu tenho muito orgulho de estar aqui junto com ele, com a mãe dele e meu outro neto, que veio participar também. Sentindo muito bem e muito feliz. O que representa isso para você? Representa tudo na minha vida. Minha neta e os meus netos representam tudo para mim. Se a rua fosse minha, eu mandava, eu mandava lá brilhar, com pedrinha, com pedrinha de brilhante. Para vovó, para vovó, então passa.